Oi gente linda, tudo bom com vocês? Então hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês mandaram lá no meu Instagram sobre moda, sobre looks, o que eu combinaria Vocês mandam muito direct pra mim, tipo assim Ah, Cacá, eu tenho um evento assim, assim, assim Que roupa tu acha que eu vou? Ou por exemplo, ah, eu tenho uma bota assim, assim, assim Não sei com o que combinar, me ajuda Vocês mandam muito isso lá pro DM Como eu não consigo responder todo mundo Eu achei que seria legal botar uma caixinha de perguntas e responder em vídeo E inclusive, se vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu posso fazer mais vezes Então já deixa o like aqui embaixo, se tu quer uma pergunta tua respondida E também comenta aqui embaixo o que tu achou do vídeo, né? Eu já selecionei aqui as perguntas E lembrando que as perguntas foram feitas lá no meu Instagram Que é arroba cacá.anjos Então se tu não me segue ainda, corre lá seguir, viu? E outro recado que eu sempre gosto de dar quando eu falo sobre moda Que é, gente, eu não sou formada em moda Eu só gosto de dar os meus pitacos, eu sei que vocês gostam de ouvir Então a gente segue aqui, tá bom? Beleza? A primeira pergunta é Verde mint, a cor mais falada do momento, de fato Vai ser a cor do verão mesmo Com quais outras cores combinar sem ser os neutros? Então, eu já falei uma vez lá no Instagram Que tem o círculo cromático, né? E geralmente as cores opostas combinam muito bem E o verde, ele tá oposto ali, é o rosa e o roxo Então além dos neutros, que é branco, preto, cinza, jeans também Essas cores que são opostas, como o rosa e o roxo, ficam bem O verde mint é esse verde meio clarinho, assim, sabe? Super bonito, já tô doida pra comprar uma peça assim E eu acho que rola combinar principalmente com o roxo e com o rosa Que são mais clarinhos também, pra ficar essa harmonia, assim, de tons Não necessariamente, eu acho que dá pra fazer funcionar com o rosa mais vibrante Com o roxo mais vibrante Mas acho que se eu fosse fazer isso, eu ia escolher toda uma cartela, assim, de tons mais pastéis A próxima é o seguinte Meu biotipo é o triângulo, invertido O que posso fazer pra disfarçar quadril pequeno e ombro largo? Gente, isso é uma coisa mega básica E é meio amplo, né? Existem N coisas que tu pode fazer Mas é aquela coisa básica de tu tem que chamar atenção pra parte de baixo Se tem a parte de baixo que é tua que é menor Então, de repente, usar cores mais escuras Coisas mais lisas, sem muita estampa Sem muito auê na parte de cima E aí usar cor, estampa, textura, essas coisas mais na parte de baixo Não que tu vai ficar, tipo, restrita a isso que tu não possa usar Mas é sempre bom, se tu quer dar essa equilibrada Que a tua parte de baixo chama mais atenção Que a roupa chama mais atenção Pra dar essa equilibrada mais Mas claro que tu não é obrigada a fazer isso, né? Mas, enfim, são dicas que eu posso falar E o mesmo acontece ao contrário Por exemplo, eu sou muito menor em cima E muito maior embaixo Então, geralmente, eu tento botar coisas mais coloridas Que chamem a atenção pra parte de cima Mas não é sempre Porque às vezes eu tô afim de usar umas calças brilhosas Umas coisas que chamam atenção E eu uso e também não tem problema A próxima é a seguinte Tenho 1,75m de altura O que você me indicaria para usar um vestido longo casual Que não seja salto? Vestido longo que seja casual Eu acho bem tranquilo de usar com tênis Usar com raceiro Usar com quase qualquer coisa sem salto Meio que tu pode usar qualquer coisa que tu quiser sem salto Acho que não tem problema O que tu tem que cuidar é o estilo do vestido Com o estilo do sapato Pra ver se vai combinar Porque existem N tipos de vestido longo Então pode ser um vestido todo preto Que vai combinar com quase tudo Pode ser um vestido floral Que vai combinar mais com uma rasteira Então aí depende A próxima é a seguinte Eu tenho uma bota de oncinha Geralmente uso com look all black Que nem eu Quais outras opções? Cara, eu acho que a oncinha é bem básico A oncinha é uma daquelas estampas Que a gente consegue usar com quase tudo que a gente quiser Então eu acho que sempre rola com jeans Com branco, com vermelho, com rosa, com amarelo A oncinha é uma coisa super neutra No momento que a gente entende isso A gente consegue usar com quase tudo que a coisa Inclusive eu usei no penúltimo Se eu amo comigo Uma blusa verde Com uma bolsa de oncinha Mas se tu quer ir devagar Tipo baby steps Começa com branco Eu amo oncinha com branco Acho que fica super legal Com uma t-shirt branca E uma bota de oncinha Deve ficar legal Próxima pergunta é Como combinar acessórios De diferentes cores Do tipo prata e dourado Eu me inspiro muito em ti Obrigada Má Marques Então isso é uma coisa que eu não faço muito Porque eu acho que dá trabalho Porque não é simplesmente tu botar Um brinco prata com colar dourado Geralmente eu acho que aí não conversa Tu tem que fazer de uma forma Que tu veja que foi proposital Que tu veja que aquilo combinou Então pra começar Eu acho que o tipo de acessório Tem que combinar Não tô falando da cor Mas assim Aquele colar com aquele desenho Tem que combinar com o outro colar Do outro desenho Tu entendeu? Por exemplo Um mix de colares Com três, quatro, cinco colares Que sejam alguns prateados E alguns dourados Se eles combinarem entre si Vai ficar legal E tu vai fazer um mix Que tu viu que foi proposital Mix de anéis também Eu acho que quando tu faz assim Junto funciona Então vários brincos E um prateado e um dourado Que eles vão combinando Eu acho que fica mais legal Do que tu botar, por exemplo Um colar dourado E um brinco prateado Aí eu acho que fica mais duvidoso Uma coisa que pode te ajudar É usar alguma peça Que vai fazer o conjunto Por exemplo Usar um anel Que tenha prateado e dourado junto Que aí tu faz com que eles Conversem mais Aí tu bota um que tem os dois E depois um de cada cor Por exemplo Mas eu acho que é uma coisa Difícil de fazer Mas que quando tu sabe fazer Fica super estiloso Essa pergunta pra mim também Kaká Como inserir cores no meu dia a dia Eu só sei usar preto E cores escuras Help Eu acho que a gente começa Pelos tons mais neutros Como assim? Por exemplo O verde musgo O azul marinho Aquele roxo mais escuro Ou os mais claros Por exemplo Pega uma blusa Que seja o verde mint Por exemplo Que é o verde mais clarinha Aquele rosa meio quartos Assim Que é aquele rosa mais clarinha Essas cores que são Ou mais lavadas Ou mais escuras E quando vai pegar uma cor Tipo assim Muito vibrante Talvez tu tenha um impacto Muito maior Mas uma outra coisa Que eu acho que super rola fazer Tu pega aquele look all black Aquele look todo preto Troca uma coisinha só Por uma cor Assim, sabe? Por exemplo Tu tá acostumada a usar Jeans Bota preta Blusa preta Casaco preto E bolsa preta Muda uma dessas peças Pra começar E aos poucos Outra ideia É tu começar por exemplo Pelos acessórios Eu acho que tá super em alta Esses brincos de acrílico Esses brincos mais diferentes E coloridos Agora que tá chegando o verão É uma ótima ideia Começar por isso Tu pode botar uma blusinha branca Uma calça jeans Aquela coisa básica E botar um brinco E aí aos poucos Tu vai encerrando cor No teu dia a dia Mas ó Eu tô nesse processo Junto com vocês De usar mais cor Então me acompanha lá Na Instagram Que aos poucos Eu tô ficando mais ousada E postando alguns looks Diferentes com mais cor E eu também pretendo Fazer mais vídeos Em relação a isso Aqui no canal Conforme eu for aprendendo Vou passando essas dicas Pra vocês também A próxima pergunta É uma pergunta um pouco complexa Que é o seguinte Formatura Tenho vestido ombro a ombro De lurex Dica cabelo Brinco e bolsa É muito difícil falar Sem conhecer esse vestido Essa pergunta é muito ampla Muito genérica É difícil responder Mas eu peguei ela Porque eu queria dar A seguinte dica Que eu já falei por aqui Mas acho que sempre É válido relembrar Que é Tu tem que pensar Na produção como um todo Então não pensa Separado assim Ah eu gosto do meu cabelo Com onda Tá fazer onda Ah eu gosto da maquiagem Com rosa Tá fazer rosa O legal é que tu pense Numa harmonia geral Que que fica legal com tudo Nesse teu caso Eu imagino que possam ser Vários tipos de cabelo Diferentes Várias meios diferentes Vários brincos diferentes Só que tu tem que pensar Que tudo tem que casar com tudo Assim que a gente faz Uma produção assim Sucesso A próxima pergunta é a seguinte Tem muitas roupas Mas muita dificuldade Pra montar looks Como tu combina o que tu já tem Essa aqui eu peguei Pra falar uma coisa específica Que me ajuda muito Que eu errava no passado E hoje em dia Tô fazendo melhor Antigamente eu comprava Por exemplo uma calça nova E pensava Tá quero usar minha calça nova hoje Ah eu ficaria legal Com uma blusa preta De manga comprida Então antes de eu olhar Pro meu armário Eu pensava Ah ficaria legal Com esse tipo de roupa aqui Só que assim A gente não tem Todas as roupas do mundo Então muitas vezes Eu ia olhar no meu armário E eu não encontrava uma peça Que se encaixasse Em todos aqueles detalhes Que eu imaginei na minha cabeça E aí eu criava um bloqueio E não conseguia combinar Aquelas peças Tudo mudou quando Nessa situação hipotética Por exemplo Eu pegava essa calça nova Abria o meu armário E pensava Com qual dessas minhas blusas Que eu tenho Combina Porque sempre tem Alguma coisa que combina E eu também sou uma pessoa Muito visual Então me ajuda bastante Também o seguinte Eu pego a calça E eu vou botando do lado De todas as minhas blusas E vou vendo Porque dessa forma também A gente consegue criar Tipo assim Produções Combinações Que a gente nunca imaginaria Que são muito mais criativas Do que aquela Básico com base O calça amarelo Com blusa preta Sabe? A próxima pergunta é Como definir seu próprio estilo? Minhas roupas não conversam Compro de acordo Com o meu humor Peguei essa pergunta Que é mega ampla também Pra dizer Pra vocês ouvirem O meu podcast Eu tenho um podcast Com uma amiga minha Thaís Barreto E por lá a gente fala Sobre moda Lifestyle E beleza E tem um episódio maravilhoso Que chama Como descobrir seu estilo Eu vou deixar o link No comentário Ficado aqui embaixo Os podcasts são um pouquinho extensos Assim de 20 a 40 minutos Só que assim a gente consegue Realmente explicar E ir a fundo no assunto Porque por exemplo Essa pergunta aqui É muito difícil responder Aqui em tipo Um minuto Sabe? Próxima pergunta é Um sapato mais social Pro dia a dia Trabalho Facul Que não seja tênis Duas dicas pra ti Mule e mocassin A próxima é Look pra ir em um casamento Pela manhã Mais simples Eu acho que tu pode escolher Um vestido Ou um macarrão Pode ser saia e blusa também Pode ser calça e blusa também Acho que nessas ocasiões Que são mais arrumadas Mas que são durante o dia A única ressalva que eu diria É tenta não usar brilho demais Tenta não pegar uma produção Que seja over demais Não faz uma maquiagem Cheia de preto Eu não usaria aquele penteado Que parece que foi mega elaborado Sabe? Eu usaria ondas Usaria coisas assim Um pouco mais sussas Sabe? Não usaria muito preto Acho que eu escolheria cores Pra essa ocasião Na verdade Existem um milhão de possibilidades A dica que eu te daria só É não ser over demais Então se tu pegou um vestido Que já tem bastante informação Pega leve no sapato Pega leve na beleza e tal Que eu acho que vai funcionar É meio difícil Porque essas perguntas São meio relativas Mas espero ter ajudado A próxima pergunta É muito parecida Que é a seguinte Um casamento que começa À tarde Ao ar livre E depois vai pra um salão O que usar? Quando o casamento Começa da tarde Tipo 5, 6 horas da tarde E termina à noite Num salão Com festa e tudo mais Eu acho que a gente pode Considerar que a maior parte Da festa é à noite Então eu acho que a gente Pode escolher uma produção Que seja mais noite Pode ser um pouco mais pesada Do que a que eu falei Anteriormente Que era pra de manhã Mas também tentando Pegar um pouquinho leve Pra não ficar assim Totalmente fora de contexto Mas nesse caso aqui Eu acho que já rola super É umas produções Um pouquinho mais pesadas Entendeu? A próxima pergunta é Da dicas de look Pra trabalho E essa também é uma Pergunta muito genérica Também é uma pergunta Que tem episódio lá no podcast Esse episódio de look De trabalho Tá bem legal também Vou deixar no comentário fixado Vai lá conhecer Porque vale a pena Próxima dica é Oi, tenho quadril muito largo E a perna muito fina Alguma dica? É a dica pra quadril largo Que eu acho que super funciona É colete Que tapa assim No quadril Que eu acho que dá Aquela disfarçada É meio difícil Uma parte de baixo Que vai engrossar a perna Porque tu disse que tem A perna fina, né? E que não vai aumentar Mais o teu quadril Então de repente Tu pode passar Na parte de baixo Tipo uma calça branca Que vai chamar atenção Pra perna Mas aí tu bota O colete por cima Que dá aquela escondidinha No teu quadril Próxima pergunta também De casamento Tu acha que fica muito over E em um casamento De vestido vermelho Sendo convidada? Claro que não, gente Acho que não tem problema nenhum Acho que a gente sempre tem que ver O casamento que a gente tá indo O convite Como é Pra quantas pessoas Em que lugar é Que horário é E escolher um vestido adequado Mas uma cor não vai limitar Eu acho que a gente tem Muita essa crença Porque acho que a gente tem Medo do vermelho, né? Porque o vermelho chama atenção Mas é o que eu sempre falo pra vocês Se vocês equilibrarem a produção No sentido de beleza Acessórios e tudo mais Com o vestido vermelho Não vai ter problema nenhum E essa foi a última pergunta Acho que eu já falei bastante Mesmo assim Tinha muito mais perguntas Que vocês mandaram lá no meu Instagram Então não esquece Que se tu quer a parte 2 Deixa o like E comenta aqui embaixo, tá bom? Um beijo cheio de carinho Até mais!